Oi Scrappers! Eu sou a Tamire Girota e se você é novo por aqui, se inscreva! Aqui tem vídeo toda semana, na terça e na quinta a gente fala de papelaria e no domingo é um vídeo especial dedicado a fazer com vocês e a compartilhar o meu devocional. Então se inscreve para não perder nenhum vídeo, clica no sininho para ativar a notificação e assim que sair o vídeo novo você recebe um aviso. O vídeo de hoje é em parceria com a Bala Mental e também a Menatele. Se você ainda não conhece, gente, as meninas, elas têm a loja virtual e tem também caixinhas de assinatura que você pode receber na sua casa um kit todo personalizado de papelaria. E nesse kit tem muitos itens. Tem adesivo, tem papel, tem também o Vellum e hoje eu vou explicar para vocês esses termos um pouco mais complexos. Tem die cut, tem adesivo, tem também o washi tape. Então tudo que você mais ama no mundo da papelaria, você pode receber uma box inteirinha e completa e linda na sua casa toda personalizada. E no site da Bala Mental tem uma aba exclusiva só da Menatele. E eles têm três tipos de assinaturas. Tem a Belly Box, que eu já mostrei para vocês aqui no canal um vídeo completo mostrando tudo que vem numa Belly Box. E esse daqui é o bujo que eu ganhei da Pathy. Ele é um dos itens da Belly Box. Então dependendo do tema do mês, a cor dele muda e também o jeito dele dentro, tá? Então em cada caixinha ele tá diferente. Ela sempre faz atualização, sempre traz uma coisa nova, um bolso diferente. Então nunca é igual a este, tá gente? Então esse daqui foi da caixinha da Belly Box que eu recebi da Pathy. Veio o bujo, veio muitos adesivos, veio esse clips aqui para poder fazer marcação. Veio fitinha, essa daqui é uma decotape, né? De glitter pink. Vieram também muitos cards, três caderninhos. Então todo esse vídeo completinho mostrando tudo que vem numa Belly Box tem aqui no canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês e também no final desse vídeo, tá? Tem também a Natelli Box, mas eu não tenho nenhuma aqui. Mas lá no canal da Sil tem várias boxes de Natelli Box, tá? Porque ela faz assinatura. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês conhecerem o canal da Sil e também o canal do Balamental, da Menatelli, que tem muito vídeo lá para você se inspirar e conhecer as caixinhas e tudo que você pode receber na sua casa, tá? Recentemente eu ganhei esses dois mini kits, tá? Porque no mini kit vem as coisinhas para quem já tem um planner, para quem já escolheu um planner para usar nesse ano e quer só coisinhas para poder fazer a decoração. Então a mini box é ideal e eu super recomendo porque vem muita coisa legal e eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é a coleção do sorvete, né? Temática de sorvete. E olha só que coisa mais linda, gente. Então vem bastante coisa. Tudo isso daqui você vai receber na sua casa. Então, vou falar os nomes e vou explicar um pouquinho para vocês. Essas daqui são as páginas de Vellum. Vellum é esse papel vegetal, que ele é um papel translúcido, tá? Ele não é um papel transparente, então a gente fala que ele é um papel translúcido. Tem também os papéis decorados impressos, que são esses daqui. E olha que coisa mais linda, gente. Vieram seis modelos de papéis diferentes e eles são impressos na frente e também no verso. Então vem folha lisa para a gente poder compor com as decoradas e vem também uma frente mais estampada. Olha que coisa mais linda. Esses papéis, esses modelos, eles são exclusivos lá da Menatele, tá? Então só fazendo assinatura com elas é que você consegue ter acesso a esses kits aqui que são muito, muito lindos. Então tem os papéis decorados, tem também o Vellum decorado, que é esse daqui. Tem as cartelas de adesivo, que é a parte que eu mais gosto de verdade, que tem três cartelinhas assim para a gente poder fazer a decoração. Então os adesivos aqui, eles já estão pré-cortados, ó. É só destacar e usar, gente. Então vem três cartelinhas para a gente fazer decoração. Essa daqui, ela é mais voltada para realmente organizar, né, o nosso planner. Vem aqui uma com os dias, todos os dias de um mês, para decorar um mês e várias palavrinhas. E aqui, todos os dias da semana para a gente fazer a decoração de um mês também. Olha que legal. Eu amo essas cartelinhas e eu vou mostrar hoje para vocês usando elas, tá? Vem também esses vários saquinhos aqui. Então vem três saquinhos com três tamanhos diferentes de die cut. Die cut é a figura já impressa e recortada, tá? É quase igual o adesivo, mas como no adesivo já tem cola, a gente não pode chamar de adesivo. Então é um die cut. É um recorte já prontinho para a gente usar. E é só passar a cola nele que você pode usar como você quiser. Então isso daqui é um die cut. Então vem três saquinhos com três tamanhos diferentes. Vem também um saquinho de washi paper tape. E como o próprio nome já diz, diferente da washi tape, é uma fitinha que imita, né? A washi tape, mas por ser impressa no papel, a gente chama de washi paper tape. Aí é só tirar aqui a película, que é um papel adesivo. Nesse formato de tirinhas, já pra gente usar prontinho, bonitinho. Tem também as abas decoradas, tá? Que a gente pega aqui e dobra. E fica uma abinha assim pra gente poder fazer a decoração. Também já no papel adesivo, tá? Aqui tem os cards no papel translúcido, no papel vegetal. Então tem vários cards fofinhos, olha só. Com a mesma estampa dos papéis, mas nesse tamaninho menor. E tem também, por último, os cards menorzinho, tá? Que são fotinhas assim, combinando, tudo combinando. Vocês podem ver, né, gente? E tem várias frases nesses cards. Então são cards muito lindos, que a gente pode usar na decoração do planner, na decoração da agenda, fazer cartão, usar no Project Life. Gente, dá pra usar em muita coisa. Decoração de páginas de scrap também, se você quiser um cartãozinho. Fazer bolsinho e colocar ele dentro e escrever atrás, porque eles são todos lisos atrás, pra gente poder escrever bastante coisa. Então você tem uma infinidade de ideias pra poder usar os cards. E quero mostrar pra vocês também esse daqui, que é um lançamento. É a coleção mais recente, lançada pela Pathy, pela Menatelli. E, gente, tá nesse tom pastel que eu não tô sabendo lidar. Porque tá muito, muito linda essa coleção. Olha isso! Tem o rosa, tem verde, tem esse mostarda aqui que tá muito fofo, um coralzinho. Eu tô apaixonada nessa coleção. Então, agora, como vocês já conhecem todos os nomes técnicos, eu vou passar rapidinho pra vocês verem. Então, tem aqui os papéis decorados. Ai, gente, é muito lindo. Olha isso! New Adventure. E atrás, assim... Ai, eu tô apaixonada. Acomodação. Gente, se você quer fazer um planner de viagem, esses papéis aqui, eles podem servir como repartição do seu planner. Olha que demais! E você pode usar as abas e colocar aqui do lado também. Nossa, vai ficar incrível! Olha que lindo esse cinza. Perfeito! A torre Eiffel. E atrás, assim, um verdinho. Eu amei esse papel com essas bolas. Atrás, azulzinho. E essa daqui com essas flores. E atrás, ela é toda decoradinha também. Olha isso! Toda manchada. Lindo! Aí vem o velo. Impresso. Maravilhoso. Que eu também amei. Olha isso, que lindo. Aí aqui, kit de Wash Paper Tape. Kit de abas. E eu preciso abrir. Porque tá lindo demais. Esses fundinhos aqui, gente, são todos decorativos também, tá? Você pode usar que você não desperdiça nada, nada, nada desse kit. Olha essas abas, que lindas. Eu adorei. Os três kits de die cut, que são as imagens já recortadinhas, só pra gente colar. Então, tem várias imagens aqui dentro. O kit de cards com frases. E olha que lindos que eles são, gente. Eu tô apaixonada nesse kit. Olha que lindo esse papel de aviãozinho. Muito, muito lindo. Aqui o velo. Impresso também. E eu não tô sabendo lidar com essas cores. Eu tô apaixonada nessas cores, gente. Esse kit tá muito lindo. Eu acho que a Menatelli, ela tem essa característica, né? De lançar sempre coleções muito intensas, assim, com cores muito vivas. Então, eu acho que essa foi a primeira, assim, nesse tom pastel. E eu não tô me aguentando de tanta lindeza. Eu já quero todas as coleções nesses tons, assim, bem clarinhos. Então, aqui vem as cartelinhas de adesivo. Então, ó. Com várias imagens fofas pra fazer decoração. Essa daqui que é a cartelinha de itens pra ajudar a gente, né? Na organização. Olha essas cores. Gente, tá incrível. Aqui, mais uma pra poder decorar um mês todinho. E aqui, o dia da semana, né? Dia de ser feliz. Ai, gente, sério. Eu tô apaixonada nessa coleção. Mas, como ela é mais recente, eu quero tentar montar uma coisinha diferente com ela. E depois eu vou mostrar pra vocês, tá? Hoje eu vou usar o kit do sorvetinho, que foi o que chegou antes pra mim. E já vou adiantar um mês todinho aqui no meu mini planner, né? No meu bujo. E eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Se você quiser ver essa decoração aqui, vai lá no meu Instagram. Me segue no arroba squarebookbytami. Que eu mostrei pra vocês como que eu fiz essa decoração aqui, gente. Foi muito, muito fácil de fazer. Não deixe de conferir. Vai lá me seguir que eu vou postar mais vídeos desse jeito aqui pra vocês, tá? Com ideias de decoração da semana. Então, o que que eu gosto de fazer? Eu já deixei separadinho aqui. Eu não sei se vai dar pra ver. Mas eu já fiz um risquinho aqui, ó. Em várias páginas. Não fiz nele todo ainda, tá? Mas eu já fiz em várias páginas pra poder adiantar. Porque é esse formato aqui que eu mais uso. Na segunda, na terça e na sexta e no final de semana tem um pouco mais de espaço. E aqui na quarta e na quinta o espaço é um pouquinho menor. Porque eu tenho mais coisas pra fazer nesses outros dias, tá? Então, eu gostei dessa configuração aqui, desse espaço. Eu já tô bem acostumada com esse espaço aqui. E é isso que eu tenho usado aqui no meu bujo. E ele tem ficado assim, ó. Que amor! Tenho gostado bastante. Tenho decorado muito mais também. Porque tem facilitado muito deixar o mês todo já pronto. E como que eu faço? Eu pego essas duas cartelinhas principais. Que já tem todos os dias do mês e da semana. E eu vou colando aqui. Nessa página eu optei por colar todos do lado esquerdo. E nessa daqui eu vou colar tudo aqui do ladinho direito. Do lado de fora, tá? Então, aqui, ó. Como faltou, né? Pra eu poder preencher. Eu não coloquei esses daqui. Mas aqui eu já vou começar a colocar. Então, eu vou colocar, ó. Dia 1 aqui. Aí, sábado e domingo eu costumo colocar ele assim, ó. Aí, eu venho com essa cartelinha. E vou colocando aqui na frente, ó. Segunda, dia 9. Terça, dia 10. Quarta, dia 11. Quinta, dia 12. Eita! Sexta-feira, 13. Semana que vem. Aí, sábado. Dia 14. E domingo, dia 15. Aí, eu deixo a minha semana já prontinha assim, gente. Com todos os dias aqui certinhos. E eu vou fazer isso no meu mês todinho. Olha só. Eu colei aqui no meu mês todinho. Então, a cartela de números já foi, né? Aqui, acabou o mês. Vai acabar o mês numa terça-feira. Então, como eu já tenho desse kit aqui de viagem os números, eu vou continuar colocando aqui, ó. Então, dia 1º. E aqui, acabou a minha cartelinha de dias da semana. Esse dia de ser feliz, eu amo colocar na minha sexta-feira. Porque sexta-feira é dia que eu saio pra ir no correio. É dia que eu recebo algumas cartinhas. É dia que eu vejo minha mãe. Que eu tomo café da tarde na casa de uma amiga. Então, sexta-feira, pra mim, é dia de ser feliz. E aqui, acabei agora, definitivamente, a cartela, tá? Essa daqui, eu ainda guardo, porque eu não uso tanto a de menu de metas e desse grande dia, eu também não uso muito. Mas, sempre quando acontece alguma coisa muito especial, eu uso a do grande dia. Fim de semana, às vezes, eu coloco também aqui. Então, já complementa ainda mais a semana, né? Ó, fica bem bonitinho, gente. E, sim, pra mim, é o suficiente esse espaço, gente. Porque eu não uso muito pra fazer muitas anotações. Então, esse espacinho aqui pro final de semana é ideal. Que eu anoto mais, que é o Sunday Love, né? Dia de Sunday Love aqui no canal. Dia de passear. Dia de relax. Dia de criar. Então, eu não anoto muito no final de semana. Esse espaço, pra mim, já é tranquilo. Uma coisa legal que eu quero falar pra vocês, que eu também faço. Eu fiz aqui, ó, em março. Destacando aqui em cima. E também em fevereiro. Então, como o mês de abril, ele começou na quarta-feira aqui, ó. Eu não vou escrever aqui embaixo. Porque, pra mim, é muito mais fácil encontrar destacado aqui em cima, do que encontrar destacado aqui pra baixo, né? Então, eu vou marcar aqui, ó. Pra não ter quebra de semana, tá? Que se eu escrever grandão aqui, vai quebrar a minha semana. E vai diminuir ainda mais o meu espaço aqui na semana. Então, eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de fazer aqui em cima. Aí, eu pego um marca-texto, assim, ó. E desse normal, tá? Desse simples de papelaria. E eu destaco, e eu vou colorir aqui, dois quadradinhos. Porque esse daqui, ele é um modelo de quadradinhos, né? Eu tenho essa caneta aqui, ó, que eu amo. Ela é da Tombow. E ela tem uma pontinha bem firme. Mas, flexível. Então, pra quem tá começando a escrever e treinar o letre, ela é muito gostosa. Porque ela é um pouco mais firme, ela não é tão macia. Aí, eu escrevo aqui o nome do mês. Só pra ficar, assim, mais destacadinho, tá? Aí, sempre que eu tô folhando, que eu vejo mais destacado em cima, eu sei que é começo de mês. E eu vou parar pra olhar e ver alguma coisa. E é assim que eu faço, gente. É assim que eu tô usando. Olha só. Aqui no começo, eu não tinha muita decoração, porque eu realmente escrevia no dia o que dava, o que acontecia. Aí, ficou meio bagunçadinho. Mas, aqui eu já comecei a decorar. Aqui também eu fiz uma decoração bem mais clean, bem mais fofa. E eu vou continuar com essa decoração aqui ao longo dos dias, tá? E é claro que eu vou aproveitar que eu recebi duas cartelinhas, né, dos dias da semana. E eu vou terminar de preencher aqui o meu mês de abril. E já vou deixar adiantado o mês de abril. Já vou garantir o mês de abril. E o vídeo de hoje é esse, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a Minibox. Deixa aqui nos comentários se você gostou de conhecer. E se você gostou de ver essa decoração aqui, que não é uma decoração, é mais uma organização do meu mês. Pra deixar adiantado, pra eu só vir com a decoração depois. E ele vai ficar bem fofinho, desse jeito que vocês estão vendo aqui. Então, é isso. Espero muitíssimo que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário aqui embaixo. Acho que eu vou amar ler o seu comentário. Fiquem com Deus, beijinhos e tchau!